Era por volta de sete e meia da noite quando dois homens chegaram em uma motocicleta escura e armados invadiram essa panificadora aqui na zona leste de Porto Velho. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que eles chegam próximo à caixa, pedem para um cliente sair e rendem o atendente, levam todo o dinheiro e pertences do atendente. Celulares dos clientes também foram levados. A ação dos bandidos durou alguns minutos e depois disso, eles fugiram, tomando rumo ignorado. A polícia militar esteve aqui no local e o registro da ocorrência foi feito na Unisp, localizado na Avenida Amazonas. O caso agora passa a ser investigado pela polícia civil. E se você, através dessas imagens, reconhecer um dos bandidos, pode entrar em contato através do 190 com a Polícia Militar e 197 com a Polícia Civil. Com a imagem de Eduardo Lima, Larissa Malta para o Rondônia Urgente.